Bom dia! E agora? A letra de liga do setembro de Gonçalves, um serviço público, a luz de tecnologia. Estudante de análise e desenvolvimento de sistema dessa técnica de Sonocaba. Colaboradora do site www.techzoom.com.br com junto à tecnologia. Administradora do novo usuário de línguas com o Facebook. Conteú, essa conversa voltada a todos que estão deixando o seu sistema operacional para conhecer uma distribuição livre, seja por prioridade, trabalho ou mesmo para estuda. Todos que estão industrializando neste novo mundo e no momento em que está permitido o perdido, vão abordar já circuitos de software que farão parte no uso diário com novos corações e novos vídeos para o trabalho. Bom dia a todos! Bom dia! Os que estão nervosos? Eu estou! Primeiramente, eu queria apresentar uma oportunidade que está aqui, a terceira vez no quarto do Frizoom. É a primeira vez que eu conheço como palestrante. É a primeira vez que eu apresento de todos. E a minha palestra eu saí do índice de agora. Todo mundo que, né, está aqui hoje, ou decidiu, né, usar um sistema operacional livre e já tem uma escolha com esse tema ou ainda não. Para aqueles que já decidiu, posso esquecer que eu vai falar, né, nós temos as falas onde está o resto. É um belo belo caminho, já. Mas para aqueles que estão em dúvida, eu indico um pouco, né, o meu sistema operacional. Para quem está interessando, ele é muito bom. Tem muita documentação, já na internet, tem fórum de ajuda, tem grupos do Facebook, tanto que eu também tenho, administro, e o perdido você não vai ficar. Mas, para aqueles que ainda não decidiu o código que eu tenho que usar, mas quer ter um ensino para acionar o livro, vamos começar. Está indo o índice de agora, né, você ficou nem perdido, você pensa que, ah, eu tenho mais um óbito, eu tenho mais um... outros programas que eu uso no meu trabalho. Eu não tenho mais outros programas que eu uso no meu trabalho, você trabalha com web design, você trabalha com programador, e aí você pensa, ah, esse programa que eu vou usar? Aqui, você vai mostrar. Aqui é mais... quando você tem um índice, você vai ter diversos pontos, porque eu uso o ponto, mas tem outras palestras, não tem um, assim... e outros... e outros... e outros... e outros... tem outros mais livros também. Bom, essa imagem aqui tem vários, ou menos, 50, 60 programas que, aparentemente, todos nós conhecemos. Aparentemente, porque, enquanto a gente estava fazendo a palestra, tinha muitos programas que eu nunca tivemos isso na mídia, e muita gente falando que já usa. Mas, até aí, quando a gente olha uma imagem dessa, e pensa, poxa, eu conheço muitos esses programas. Ali, você tem um monte de... é... programas do Office, tem o Excel, tem o PowerPoint, aí o Project Reader, eu tenho os navegadores, né, o Firefox, tem o Jorn, tem o Mie, eu tenho... parte de vídeo, parte de música, né? Mas, e do mundo, e do sistema operacional livre. E esses daqui, vocês conhecem? Todos eles? Eu também conheço todos eles. Bom, aqui vai ter uma reunião também, de muitos programas, que é a mesma coisa que o mundo. Vocês vão fazer a mesma coisa. De todos os programas que estavam ali, digamos que 20 deles, é o que vocês conhecem, que funciona normalmente. no mundo. Nem todas as instituições livres, nem todas as instituições livres, de três lugares livres, utilizam o mesmo problema. da parte de escritório, eu nem vou colocar muito no assunto, por nós, é o laboratório, e a gente tem uma palestra toda contada, mas aqui, o primeiro, a gente tem pra edição de documento, o segundo, que é o Mie, que é pra aluno de dados, que é o Mie e o Mie e o Mie e o Mie e o Mie. O Draw, ele é como se fosse um... Qual é o Draw, mas simples? Ele é para desenvolver vídeos de imagem... Faz o seu jogo, hein? O MATE, ele é interessante porque ele é criar funções. Para quem trabalha bastante com matemática e gosta, você cria as funções e o Excel vai criar as funções que você criou no MATE. Você não trabalha no MATE. O IPRESS é para apresentação de PowerPoint do nosso índice. Internet. O Mozilla Power Power já instalado, que são o Google. Não sei dizer para os outros sistemas internacionais. O Google Shop, ele é fácil de instalar. E o Opera também é fácil de instalar. Tem também o trabalho para quem gosta. Na parte de comunicação, a gente tem bastante opção. A MSN, é como se fosse o antigo MSN do Windows, e agora ele está bem curto. Ele, você configura sua conta, mão de e-mail e tem outros contatos. O MSN, ele é mais GEDALC. O MSN, ele conecta outras redes sociais. Você consegue conectar o GEDALC e os seus contatos com Facebook. Tem mais Google, tem mais Google que eu não lembro o nome. Acho que é Jumper. O EMPATH, ele também é para conexão de redes sociais diversas. Mas ele não abrange o mesmo que o MSN. Ele abrange demais. Por exemplo, você pode ter comunicado com outros usuários do GEDALC, se você estiver conectado e disponível. E você pode também conectar com o Twitter e outras redes sociais. Esse é o Google digital também. o GEDALC. O GEDALC é muito conhecido pelo Windows, pra usar o GEDALC. Porque ele é comum instarne, é para comunicação de voz e guia, conferência. Obrigada. Comunicação de voz e vídeo. GEDALC é um pouco superior. Nessa peridade, atriz para facilizações. Só que é muita gente que vai voltar. Muita gente. Não dá? Muita gente. Dá para tirar um pouco de um pouquinho, né? Mais uma tentativa. Voltando. O gico, ele é para a comunicação de áudio e gico. Ele é muito usado. Era gratuito para facilitações internacionais. Mas aí começou a ficar muita bagunça e aí resolveu não cobrar. A diferença entre o Skype é que o Skype é em euro para as relações e ele é em dólar. O TeamSpeak é muito conhecido pelos jogadores. Porque é para você jogar online e falar mais um tempo. Ele é mais interessante do Skype porque muita gente usa o Skype. Porque ele, quando você está jogando, você pode deixar ele em uso do seu microfone e só falar como você quiser falar. Você configura uma tecla de comando para ele desligar o microfone e só ligar na hora que você quiser falar. E isso é bom porque se você está comunicando com sua família ou alguma coisa, ou está ouvindo alguma música, o microfone fica perto e não fica transmitindo tudo o que está acontecendo lá na sua casa, né? O TeamSpeak ele está falando da seguinte forma, você instala ele, ele tem na entrada de programas do Ubuntu, antes ele já tinha para ele instalado na versão do Ubuntu, mas depois que você instala, você tem que configurar o server. E aí, se você for jogar com seus amigos utilizando todos os seus amigos utilizando o Ubuntu, e eles são os clientes. Você clica como um servidor para eles. A parte de áudio e vídeo, o Rhythmbox vai ser o seu Windows Media Player, ele é sua profissão de música. O N Player, ele já vem instalado no level show do Ubuntu, só que ele não é gráfico, você não vê o N Player. É por isso que tem o SM Player, o SM Player é o gráfico do N Player. O N Player, ele vai executar vídeos e áudio, mas você não vai ver o gráfico dele, é mais terminal isso. Já o SM Player, você tem o gráfico dele, você mexe na mídia, você escolha e passa para frente a qual você quiser ouvir. O legal do Rhythmbox Player é que você está assistindo um filme, e você decide, ah, vou parar hoje com o Ubuntu, você pode desligar ele, desligar o seu mote, e quando você desligar ele, ele vai desligar a parte que parou o filme. E se você tinha configurado com legenda, sei lá, volume médio que você estava assistindo hoje, ele vai causar do mesmo jeito. O Emerald, ah, eu falei que ele não era errado, depois eu falo bem. O TV Disaster, ele é para recuperar a mídia que está listado. Você tem um CD que está listado, não está travando, ele é para recuperar o arquivo. E aí depois você almoça outro programa para jogar outro CD. Gato e imagem. A gente teve a palestra agora do Senhor, né, ele falando da parte de gráfico. O GIP, ele é para desenvolvimento. Esse aqui é o nosso Photoshop do Windows. O Doop Party, ele é para bater com um parte do Windows. Ele é para fazer vídeos bem simples mesmo, para você jogar um print lá dentro, para essa coisa. Ele é para, depois de um mesmo que está desenhando. O GIP e o Maya, ele é para desenvolvimento de imagens de 3D. O Live Card é uma ferramenta muito boa, falada, né, pelos usuários. Ele é para bater com uma nova card. O Blue Fitch, é o firmware do Ubuntu. Ele é, tem todas as ferramentas para desenvolvimento web e páginas web. Desenvolvimento de programação, para quem gosta, né. O Eclipse, ele é instalado no Ubuntu, pelas entradas de programas no Ubuntu. O NetBeam, também, onde, de certeza, aparece um pouco no terminal. O LADARUS, ele é para bater com o nosso Delphi Pollard. O LADARUS, ele é um software proprietário. E aí, a gente tem o LADARUS, que ele é NIP, né. Ele é para desenvolvimento de linguagem de pastal. Utilitários, esses são os problemas que você vai mais usar no seu sistema. Não dá para dizer que tem um software livre, né. O Brasil, ele era chamado de Bonfire. Antigamente. Ele é para... é como era o Luminos. Ele é para queimar. Ele fala queimar, por causa da história dele aqui. Mas, para criação de CTMs. CTMs de documentos, de áudio, de vídeos, de... de imagens de outros sistemas operacionais, os famosos como o ISO. É tudo isso. O PhilRoller, ele já vem instalado na... no Ubuntu. Ele é para... Ele é um compactador de arquivos. De vários formatos. O ZIP, o ZEP, entre outros. O RAR, ele também é um compactador e descompactador. O PhilRoller, ele é só compactador. Ele vai montar os arquivos e compactar. O RAR, ele vai descompactar também. Só que o RAR, ele não tem gráfico. Não é que tem um RAR do Windows. Ele, você vai instalado aqui em terminal. É duas, o que é de comando, um Windows simples. E toda vez que você for descompactar ou compactar o arquivo, você vai ter que mencionar ele no terminal. Você vai colocar o comando, um RAR e um arquivo. Ou, para descompactar também, um RAR e um arquivo. O GEDIC é como o próprio de notas do Windows. Na verdade, é o nosso próprio de notas do Ubuntu. É bem simples mesmo. O 7-Zip também é... Na verdade, o 7-Zip parece que ele é compactador. Mas ele é descompactador. Ele é bem completo. Ele, você sabe também, para usar os programas do Ubuntu. E ele descompacta. Ele e ele, assim, em inúmeros programas, pacotes de compactados. O ARC, que é da imagem que dá para ver também, é para compactar, não descompacta. O BIC Torrente é para quem gosta de ficar baixando torrentes. Aquela torrenta que é o P2P. E fica... Que faz esse restaurante, tem números de músicas ao mesmo tempo, séries de músicas ao mesmo tempo, um filme. E ele trabalha com você, pegando o computador ou outro, para a gente ser vidor, um espelho próximo. O Azuis é a mesma coisa. Só que ele é muito mais conhecido do que o BIC Torrente. O BIC, mas fica errado. Acabou dois anos. Ele... é muito conhecido no Windows fazer. O Azuis, quando eu vou baixar ele em central de programas comuns, ele vai aparecer como no Infuse. Mas se você digitar Azuis, aparece ele. O DOC, ele é para quem gosta do NEC. Eu tenho na... na minha distribuição, eu gosto da barriga inferior do NEC, e ele é para isso. É só a barriga. E... ele agrega os outros programas que você quiser na barriga. O Thunderbird, ele é como se fosse o Outlook Express, Tuitos. Ele é para você comprar uma roupa de dinheiro e as pessoas por ali. O G-Partner, ele é para... é... formatação de HD, formatação de P-Drive, é... participamento de HD, e... screen-less. Pela própria imagem já dá pra ver. Tem um relógio ali, tem um post-it. Ele é um programa que abrange todos os FGS do Ubuntu. Para quem gosta, eu gosto. O G-Test-S também, é... é um similar, também faz a mesma coisa. O Mico funciona no screen-vent. O DST-Top Nova e o OutCAD é a mesma coisa também. Eles são... é... dois programas, que servem para trocar o seu wallpaper automaticamente. Se você gosta daquela parte aérea do Windows, que fica trocando 5 e 5 minutos a sua imagem de fundo, é para isso. O DST-Top Nova não funciona comigo, eu uso o Ubuntu 2.4 NTS, mas o UGH é muito bom. O UIN dele, ele tem que ficar aberto, mas ele não ocupa muita memória enquanto está sendo... funcionando. também faktizando o, a parte mais relevada do Ubuntu. Porque para quem gosta de gráfico, né, você está , é... acostumado a usar o UIN, que esse programa é da lateral, tem a base de iniciar, E ele não tem nada de... Nossa! No Ubuntu acontece, em você usar o Ubuntu. Ele não vem clavado, mas nenhum link é instalado. onde você tem que instalar o ícone e instalar o ícone dele também, não basta instalar ele. E ele serve para fazer toda a parte grata do mundo no quesito animação. A janela pegando fogo, chovendo na tela, ou a janela subir como um fumaço, subir como um aviãozinho. Toda essa parte de animação é algo pesquisa. E o Eberald, que eu tinha colocado ele lá em cima, não sei porquê, ele serve para colocar temas no ponto. O Convite também coloca alguns, mas o Eberald é completo, você baixa os temas e instala o dele. Tudo que você precisar modificar e editar para o seu próprio perfil é o Eberald que atende. O Eberald, você se pergunta assim, nossa Lígia, mas eu quero usar um programa no Windows que não tem nenhum ponto. Ou então, ah, eu sei que tem um free pitch, como se fosse um Eber, mas eu quero ter um Eber. O que eu faço? Você pode usar o Wine. Tem muita gente que fala que o Wine é o acumulador do Windows, mas ele não é o acumulador. O próprio nome dele é a apreciação de Wine é o nosso acumulador. Ele não é o acumulador porque ele não acumula a plataforma do Windows. Afinal, a arquitetura do hardware não tem nada a ver com isso. O Wine quer ficar o executado do programa e ele busca as BLs da biblioteca e tem que instalar. Ocorre erros também. O Wine teria instalado no sistema, mas agora também tem que ser instalado. Mas é simples, você está usando o programa do Word. E aí você instala, você coloca o arquitetura, você coloca o arquivo executado no Windows. E aí ele puxa e começa a instalar. E instala, você faz o Windows mesmo. Next, next, next e finish. O Play on Windows. O Play on Windows é muito melhor que o Wine. O Play on Windows, ele parece fazer jogos. Ele tem bastante jogos, mas ele não é só para jogos. Ele também tem instalado. No Ubuntu não tem mais. É só instalar para a central de propriedade do Ubuntu. Depois que você baixa ele para a central, você tem que atualizar ele no site. Ele nunca vem na última versão. E isso pode confiar. O Play on Windows, ele já instala o Wine para você e configura da forma que precisa ser. Às vezes você bate um Wine e já sai uma transição e você está perdido. Mas o Play on Windows, ele já atualiza. O Play on Windows, hoje, ele é um programa AVER, código AVER, para todo mundo nos dá, né, no desenvolvimento. É muita gente trabalhando nele para fazer de tudo, qualquer jeito, os programas do Windows funcionar também no sistema operacional. Eu acho muito legal, né. A ideia é você aprender a usar as ferramentas que já são livres, são softwares proprietários. Mas ajuda muito para aqueles que necessitam muito de programas que são próprios, né. O Play on Windows, na parte de Office dele, ele tem o Microsoft de 2000, ele tem o 2013, ele tem o 2007. O 2010 é desenvolvimento. Ele, para desenvolvimento gráfico, ele tem o Dreamweaver, ele tem o Brainer, ele tem o Fireworks. Photoshop, ele tem uma versão bem antiga, mas, de qualquer forma, pode estar instalado no Wine. E, na parte de jogos, que é a parte mais legal, ele vem com uma liga entre os jogos, ele tem o Coen, que é o Mario, ele tem o Príncipe da Pérsia, o Nipo 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 da Pérsia. E, para finalizar, se você tem alguma dúvida, eu acho que até sobrou um tempo, ou eu ultrapassei, mas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fora isso, eu disponibilizo para vocês aqui uma parte que eu sempre uso, o Nipo Nipo, que é um fórum de dúvidas, muito completo, eu costumo ajudar eles, eles me ajudam bastante, dúvidas para a iniciativa iniciante e, enfim, o Nipo está em desenvolvimento ainda, é uma rede social Nipo, só para os lados Nipo, de vidas, sistemas operacionais dentro do Nipo. E o grupo do Facebook, que eu sou administradora, hoje tem 332 pessoas, e, claro, se vocês quiserem trabalhar, a gente tenta ajudar. Tem muita gente lá que é muito conhecedor dos sistemas, de outros sistemas, né, de rádio, de glória, OpenSUSE, tem tudo tipo lá, tem uma rede social Nipo. E o legal é que você não fica muito tempo esperando uma resposta diferente de alguns pontos. O Nipo Nipo é bem rápido para que um dia eles vão me responder. É isso. Alguma dúvida? Tchau. 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 Tchau.